Fala Irmãos Jurássicos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, recentemente tem vazado algumas figuras a ver com o Jurassic World do domínio E bom, acaba de ser vazado mais algumas figuras, então bora analisar elas E óbvio, antes de irmos para o vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, nos segue no Instagram Porque isso serve de grande força para o canal Também não se esqueça de compartilhar o vídeo para o meu amigo que curte o Jurassic World do domínio, o Mattel Essas coisas que vocês estão cansados de saber Mas bom, agora sim podemos ir para o vídeo Aqui temos uma imagem mostrando a Velociraptor Ghost, né, básica da Mattel E bom, achei ela bem interessante, né, por algumas modificações assim no seu corpo Como por exemplo, nas pernas e nos braços, né Até mesmo na cauda que parece ter uma curva Achei bem interessante isso da Mattel de meio que modificar um pouco os básicos Porque já estava ficando muito igual a posição deles Mas assim, o triste é que a figura não tenha lá uma pintura muito boa Já que a Velociraptor Ghost, né, ela não tem muito detalhamento Ela é apenas um branco com algumas listras pelo corpo Aqui temos uma imagem mostrando a Velociraptor, né, Blue E bom, achei o molde dela bem interessante, bem bonito Pelo que parece, ela também tem aquele código QR nas costas, né, para você retirar e escanear Mas assim, eu achei inútil isso, mas também muito interessante A gente vai ter que ver como é que é Mas assim, a gente consegue ver um molde muito bonito, né, no corpo dela Mas é praticamente a Blue, né, então... É, faz diferença Pelo menos a caixa está bem bonita também, né, mostrando ali a Rex e o fundo ali Pelo que eu consigo ver um helicóptero, uns postes, né, muito bonito Bom, também foi vazado o Moros Intrépidos E sério, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com a coloração Mas ele está bem bonito, né, o molde dele também está bem legal Dá para ver que ele tem penas ali pelo corpo, até ali na cabeça Igual no Prolog, muito bonito Eu só esperava um pouco mais, porque na minha visão, no Prolog, ele tinha uma coloração mais arrocheada Com o vermelho, por isso que eu esperava mais da figura Mas quem sabe esse Moros Intrépidos não é o dos dias atuais, né Sendo que aquele lá era do Cretáceo Mas assim, eu curti o molde Eu também curti a coloração, né, esse verde com um pouquinho de laranja na cauda, né Com um pouquinho de laranja no rosto, branco ali nos braços e na boca Achei bem interessante a coloração dele Agora, bora para a próxima figura Também temos o Tissungapteros, uma espécie que eu não conhecia, mas ele vai estar no filme Eu só achei o molde muito parecido com o Pteranodon, mas, né, eu acho que ele é um pouquinho menor Ele se assemelha bastante ao mesmo tamanho do Tapejana, né Ao ver pela embalagem, né Mas eu achei ele muito parecido com o Pteranodon Até que quando eu vi ele, eu pensei que era um Pteranodon Só foi eu ler a caixa ali que eu descobri que era outra espécie Mas assim, a coloração me lembra muito um Pteranodon da linha Dino Rivals Eu acho que é da linha Dino Rivals Ou é Legacy, eu não me recordo qual linha é Mas a coloração tá bem parecida na minha opinião Mas sim, a coloração é basicamente um amarelo no corpo, né Com as costas, um marrom escuro até ali na cabeça Ali perto dos olhos tem um azul com a crista meio arroseada, com vermelho Achei interessante a coloração dele, bem bonito Aqui temos o Mirangaia, é uma espécie que eu não conhecia, por isso que eu gostei bastante E bom, dá pra ver que um lado do corpo é mais escuro, enquanto o outro é mais claro Eu curti bastante a coloração da figura E dá pra ver que um dos espinhos, ou melhor dizendo, dois espinhos são pintados, né Pelo menos, ou pode ser a cor do plástico mesmo Ele tem uma listra branca ali perto do olho O que eu gostei, na verdade, achei bem interessante da Mattel fazer isso E destaca bastante ali a cabeça da figura E assim, eu gostei dessa figura Pelo simples fato da coloração E dela estar em domínio, né E bom, é interessante a gente analisar essas imagens, assim Já que elas não são a foto do brinquedo no Photoshop, sabe Aquelas imagens que só tem o fundo branco e tem o boneco Nossa, daí são as imagens do boneco na vida real, vamos se colocar assim Então dá pra ter uma noção como as figuras vão ser nas lojas O que eu tô gostando bastante Porque dá pra ver que a Mattel não decaiu tanto em qualidade com os bonecos Coisa que vários fãs estavam preocupados Também foi anunciada uma nova linha de Jurassic World da Mattel Chamada Hammond Collection Seguindo os mesmos padrões da linha Amber O que eu gostei, já que vão mostrar dinossauros maiores, né E muito maiores do que os raptores e os humanos Que já são grandes comparado a um tiranossauro Extreme Chomping Então assim, colocarem um Baryonyx muito detalhado Com várias articulações Maior ainda, sério, curti bastante a ideia E já temos duas figuras que já foram anunciadas Temos o Parasaurolophus Seguindo o mesmo padrão do Mundo Perdido Que eu gostei, muito bonita a coloração dele Tá bem fiel ao que a gente vê no filme E óbvio, tá bem realista E também temos o Baryonyx Que lembra bastante o Caos Lá de Jurassic World e Reina Ameaçada, né O Baryonyx que aparece lá Que morre pra lava, né Se eu não me engano Também temos uma imagem Que não foi divulgada pela Universo Nem pela Mattel Por isso, eu não vou estar mostrando aqui Por medo de tomar direitos autorais Mas eu vou descrever a imagem, né Bom, é um Dimetrodon Com a vela mais alaranjada, né Muito bonita Tem um detalhamento bem interessante Ele tem até umas listras alaranjadas pela cauda Junto com uma listra bem na cabeça A barriga dele é esbranquiçada E vai até a parte de baixo da boca E o corpo dele é verde Com algumas listras esverdeadas Muito bonita a coloração dele Eu gostei bastante Essa imagem foi divulgada pelo Max Rodrigues E bom, é mais uma confirmação De uma espécie que vai estar no filme E não é um dinossauro É um sinapsídio Também foi revelado Três kits fósseis, né Daqueles que vem com argila Daí você vai quebrando E vai achando os fósseis, né No meio da argila De Jurassic World Dominion Eles não são tão interessantes Por isso eu não vou me aprofundar muito neles O interessante de se falar É que meio que De um lado da caixa É possível ver Um pedacinho do render Do Piro Raptor Que já tinha sido revelado E bom, é possível ver Um pouquinho melhor O designer dele, né Pelo menos dos braços Que vai ser bem emplumados Pelo que a gente consegue ver E bom, pessoal Tentei falar ao máximo De todos os vazamentos Que ocorreu essa semana A ver com os brinquedos E produtos de Jurassic World Dominion Por isso Eu peço humildemente Que você deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Segue no Instagram Porque dá um trabalhão Gravar esse vídeo E também não se esqueça De compartilhar o vídeo Com algum amigo Que curte Jurassic World Dominion E está ansioso Para esse filme E também não se esqueça De comentar o que eu acho Das figuras E dos produtos E bom, eu espero Que vocês tenham curtido esse vídeo Forte abraço Meu nome é João Faço parte do canal Irmãos Jurássicos Falou!